Triste Bahia, ó quão dessemelhante Estás e estou do nosso antigo estado Pobre, te vejo a ti, tu a me empenhado Brinca, te vejo eu já, tu a me abundante Triste Bahia, ó quão dessemelhante A ti tocou-te a máquina mercante Que em tua larga barra tem entrado A mim vem me trocando e tem trocado Tanto negócio e tanto negociante Triste Ó quão dessemelhante Citriz Pastinha já foi à África Pastinha já foi à África Pra mostrar capoeira do Brasil Eu já vivo tão cansado De viver aqui na terra Minha mãe, eu vou pra lua Eu mais a minha mulher Vamos fazer um ranchinho Todo feito de sapé Minha mãe, eu vou pra lua E seja o que Deus quiser Tri Ó quão dessemelhante Tri Galo canto Galo canto Camarato Co-co-roco Camarato E vamos nos embora E vamos nos embora, camarada Obá de Axê Apó Fonjá, filho de Oxosse, romancista da cidade de São Salvador da Bahia Amigo e confidente de Dona Flor, Quincas Berro d'água Dos capitães de areia, dos velhos marinheiros Me responda, de onde vem a originalidade da cultura baiana? Eu creio que essa cultura baiana, essa, digamos, a civilização do homem baiano Que faz a sua originalidade e que está à base da própria cultura brasileira Eu creio que provém, sobretudo, da miscigenação Do fato de que a Bahia é a cidade da mistura Aqui tudo se misturou A começar pelo sangue dos homens Numa situação, numa localização privilegiada Situada no oriente do mundo, como dizia um cronista dos tempos coloniais Aqui se encontraram os homens brancos, os homens índios e os homens negros E aqui se misturaram Não ficaram separados Cada um com a sua contribuição cultural Aqui eles vieram, fundiram seus sangues e suas culturas Aqui se misturaram as cores Aqui se misturaram os sentimentos, os deuses Eles vieram criar aquilo que, a meu ver, marca a nossa face de povo A nossa face de nação Ou seja, uma cultura mestiça Cultura mestiça Que eu creio que não é um privilégio dos mestiços Eu creio que ela é sinônimo de cultura nacional no Brasil O fato de que ela é uma cultura que resulta da fusão de raças Não apenas de uma convivência de raças E mais do que isso, de uma fusão de raças De raças e sangues que se misturaram E que criaram alguma coisa, a meu ver, de novo e de original Em matéria de cultura e em matéria de civilização Essa civilização, essa cultura baiana São o privilégio desse povo mestiço Que cresceu aqui e que está à base da nacionalidade brasileira Eu creio que é dessa cultura popular Realmente existente E uma cultura popular Que traz uma força enorme de criação De criação artística Extremamente sensível Sobretudo, me parece que Na música Nas artes visuais Nas artes plásticas, nas artes visuais Na literatura Que, a meu ver Condiciona toda a criação Dos artistas Dos músicos E dos escritores Da Bahia Você já foi à Bahia, nega? Não! Então vá Não vá ao bom fim, minha nega Nunca mais quer voltar Muita sorte teve Muita sorte tem E muita sorte terá Você já foi à Bahia, nega? Não! A cidade aos poucos se transforma A velha Bahia colonial com suas praias solitárias Seus saveiros rebentando em pitoresco no cais do mercado Nos candomblés Nas feiras Nos becos e nas ladeiras centenárias Ainda perdura Mas uma cidade de nova feição surge de repente Para um novo consumo Tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Que nenhuma terra tem Conheci uma garota Que era... Gilberto Gil Ou simplesmente Beto Para os seus amigos do Barbalho Mais onde viveu grande parte de sua vida Namorava um rapaz que era muito inteligente Um rapaz muito diferente Inteligente Inteligente no jeito de pongar no bonde E diferente pelo tipo De camisa aberta em certa calça americana Arranjada de contravando Saí do banco e desbancando Desbongar no bonde Sempre rindo e sempre cantando Sempre lindo e sempre, 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 sempre rindo e sempre cantando Conheci essa garota que era do barbá Essa garota do barulho No tempo que Lessa era goleiro do Bahia Um goleiro, uma garantia No tempo que a turma ia procurar porrada Na base da Van Valentia No tempo que preto não entrava no baiano Nem pela porta da cozinha Conheci essa garota que era do barbalho Do Lotação de Liberdade Que passava pelo ponto dos quinze mistérios Indo do bairro pra cidade Pra cidade, quer dizer, pro largo do terreiro Pra onde todo mundo ia Todo dia Todo dia Todo dia Todo santo dia Eu, minha irmã E minha tia No tempo quem governava era Antônio Balbino No tempo que eu era menino Menino que eu era e veja que eu já reparava Uma garota do barbalho Reparava tanto que acabei já reparando No rapaz que ela namorava Reparei que o rapaz era muito inteligente Um rapaz muito diferente Inteligente no jeito de pongar o bonde E diferente pelo tipo De camisa aberta e certa calça americana Arranjada de contrabando Saí do banco e desbancando Despongado bonde Sempre rindo e sempre cantando Sempre lindo e sempre Sempre, 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 sempre Sempre rindo e sempre cantando Sempre lindo e sempre Sempre rindo e sempre Sempre lindo e sempre Olhando Há três meses eles começaram a construir a casa. Tinham resolvido uma noite, lá no quartinho que eles alugam, na Massarandula. Vieram um domingo aos alagados. Cresceu a partir dos últimos vinte anos. Bairro de gente pobre, operários, trabalhadores. Entrou pelo mar tranquilo do golfo, palafitas sobre o mangue. Descobriram o lugar. Conversaram com os vizinhos. À noite, Edivaldo não dormia pensando. Como vou enfiar os paus? Onde arranjar as tábuas? O tempo foi passando. Eles chegam, aos poucos, e plantam suas casas, do dia para a noite, usando os mais estranhos materiais. Madeira de caixas de querosene, lataria, papelão grosso, lixo, e vão estendendo os seus caminhos frágeis, tortuosos, invadindo o mar. Um dia chegaram umas máquinas na fábrica e vinham encaixotadas com grossas e belas tábuas. Então, na sua cabeça, surgiu a casa, como ele imaginara. No domingo seguinte, começou a fincar os paus. Não tinha experiência, mas era um arquiteto. Os saveiros abrem as velas, rumam para o mar largo de tempestades com destino a Itaparica, Cachoeira, Santo Amaro, Nazaré das Farinhas. Construíra o assoalho, levantara as paredes, abrira o espaço da porta, cortara o quadrado das janelas. Edivaldo está cansado, olha para a mulher e pensa, onde vou arranjar as telhas e tinta para pintar a casa? Mas sorri. Os elementos que identificam o homem com o meio, com a cultura, seriam no meu caso, por exemplo, aqui, as ligações que tive desde o início, por exemplo, com o candomblé. Quer dizer, a mim me interessava o candomblé, não como religião, eu não sou um crente, nunca fui, de religião nenhuma, muito menos de candomblé. O que me interessava no candomblé, mais vitalmente, há 20 anos passado do que hoje, era essa espontaneidade, essa força, o ritmo, a cor, o movimento, as danças. A característica de dança das deidades. Então, eu desenhava e de volta fazia a minha escultura, não documentando este ou aquele deus, e sim toda essa força que esse tipo de hábito ocular me projetava. Mas o problema de vivência do artista com o meio, que para mim era importante como elemento disciplinador, esse não existe mais aqui. Que a Bahia hoje é um centro de folclore corrompido nacional. Quer dizer, é uma cidade que tem ainda, em certas áreas, as características, entendeu, que é, de isolamento de classes e de cultura. O que é forte ainda e vital, ao meu modo de dizer, são essas manifestações populares que são ainda espontâneas. E a Bahia não é melhor nem pior do que qualquer cidade do mundo. De que adianta você ver uma cidade que tem como pelourinho uma favela colonial? Qual é a diferença entre a favela colonial e uma favela-favela? É somente que um tem um aspecto desagradável, agressivo, e o outro tem essa conotação histórica, amena. Mas a miséria interna é a mesma ou pior, como foi o nosso caso. Precisou 25 anos para o governo fazer um projeto da fundação do pelourinho para restaurar algumas casas, mas o mesmo indivíduo que vivia lá ainda está marginalizado. Esse é que é o problema. Mestre Jorge Amar, da cidade onde tudo se mistura, me responda, onde estão os personagens da Bahia? Eu sou nascido no sul do estado, na região do Cacau, onde eu passei minha infância e onde sempre voltei. Mas eu vim para a cidade de Salvador, para a Bahia, que nós chamamos de cidade da Bahia, muito, muito cedo, muito moço, e aqui eu passei toda a minha adolescência e toda a minha primeira juventude numa vida extremamente livre e numa vida em grande contato com toda a vida popular, com todo o povo da Bahia. De fato, acho que isso resultou desde muito cedo uma intimidade muito grande com a minha, com a vida popular baiana, que é muito intensa, e resultou também em um relacionamento muito grande com todas essas figuras, digamos, mais importantes da criação cultural baiana popular, da sua vida popular. Quer dizer, por exemplo, o Mestre Pastinha é um velho amigo meu. Os mirimbaus comandavam os golpes variados e terríveis, e ele no meio da sala saltava para os lados e para trás, e jamais adversário algum conseguia tocá-lo. Hoje, cego, doente e entrevado, ele luta para vencer a fome. Mestre, qual o seu nome? Vicente Ferreira Pastinha. Em que rua o senhor nasceu? Nasci na rua Tijolo. Em que ano? No ano de 1889. Em que cidade? Em Salvador. A minha vida de criança foi um pouquinho amada. Encontrei um rival, um menino, que era rival meu. Então, nós entrávamos em luta, gravava a luta. E eu apanhava, levava a pior. E, na janela de uma casa, tinha um africano apreciando a minha luta com esse menino. Então, quando eu acabava de brigar, que eu passava, o velho me chamava. Meu filho, vem cá. Eu cheguei na janela, ele então me disse. Você não pode brigar com aquele menino. Aquele menino é mais ativo do que você. Aquele menino é malandro. E você não pode brigar com aquele menino. Você quer brigar com o menino na raça, mas não pode. O tempo que você vai pra casa em Pinarraia, você vem aqui pra Mocazuá. Então, aceitei o convite do velho. E aí pegava, me ensinava capoeira. E ginga pra aqui, ginga pra lá, ginga pra aqui, ginga pra lá. Sai, cai, levanta. Quando ele viu que eu já tava em condições pra corresponder ao menino, ele dizia. Você já pode brigar com o menino. Então, saí. Quando eu vinha, a mãe dele via que eu vim via passar. Gritava, honorato. Vem, seu camarada. Menino puca. De dentro de casa, o menino pulava na rua como um satanás. Ele aí pegou a insistir e na hora que ele insistiu, passou a mão. Eu saí de baixo. Ele tornou a passar a mão em mim, tornei a sair de baixo. Ele disse, ah, você tá aqui, velho. Aí insistiu a terceira vez, eu aqui rebati a mão dele e aqui sentei os pés. Ele recebeu, caiu. Tornei a sentar o pernete, tornou a cair. A mãe dele foi e disse, vê se você vai apanhar. Eu digo, vai ver ele apanhar agora. Continuei como aluno, um ano, dois anos, como aluno desse homem. E depois, larguei ele e fui sentar praça na marinha. Fudeceu não da capoeira, lá na marinha. Aqueles que não sabiam, que não entendiam nada de capoeira. E depois, fui aprender a arte marítima, aprendi a música. E zígrima, espada, florete, carabina. Fui músico, e assim cessiu. Em 1910, de baixo. Já saí de lá, como professor de capoeira. Em 1910, e assim, vendo-o correndo a capoeira que aí está, e mes pastinha, encurralado, desprezado. Conforme está o mestre Bimba, como aconteceu com o mestre Bimba. Hoje, ele foi embora. A capoeira saiu. Mestre Pastinha, o que é capoeira? A capoeira é mandinga, é manha, é malícia. É tudo que a boca come. Já são meninos, senhor? A capoeira tem negativa. A capoeira nega. A capoeira é positiva. Tem verdade. Negativa é fazer que vai, não vai. E na hora que o nego mal espera, o capoeira vai, entra e ganha. E quando ele vê que perde, ele então deixa a capoeira na negativa. Pro camarada, pra deposição, ele vem revidar. O capoeira, o capoeira, o capoeira corre. E ai daquele que correr atrás do capoeira. E o camarada corre atrás dele, o que é que deu a ele pra guardar? Tem alguma coisa na mão dele? O capoeira corre porque não quer matar. Valdemar, um dos velhos mestres da capoeira da Bahia Amigo de querido de Deus Saveirista, Chico da Barra, Totonho de Maré Sete Mortes, Bom Cabelo, Besouro, Bigode de Seda E outros capoeiristas de histórico valor e competência Eu aprendi a fazer birimbau com os mestres que me ensinou capoeira Mas os birimbau eram diferentes Era uma vara com casca A cabaça só fazia cortar, não lavava, tirava o espato de dentro dela E furava, botava o cordão, era um birimbau Então eu encontrei capoeira sim Mas de 1944 pra cá eu fui melhorando o negócio do birimbau Inventando pinturas e isso, aquilo, pelo meu ideal Hoje Valdemar fabrica birimbau Abandonou a capoeira, a verdadeira capoeira de Angola Que não existe mais Em 1938 ele chegou a Bahia A seu sol, a seu mar, a sua mistura, a seu chamego, a seu dengo, a seu mistério E plantou raízes profundas Caribé, como é que você chegou a Bahia? Eu vim a Bahia a primeira vez com um emprego fabuloso Que era dar a volta ao mundo Mandando para um jornal Que eu trabalhava desenhos e comentários Pequenas crônicas E fiz o Rio de Janeiro Vim para a Bahia Depois iria para São Luís do Maranhão As Caraibas, enfim Na volta ao mundo Mas quando cheguei na Bahia O diário foi a falência Foi a falência Aí tive que ficar E dar um jeito Conheci o mestre Bimba Trabalhei na Estiva Voltei de Foguista Fui até o norte No Ita No Itanajé Que é fundona a guerra Fui de Foguista Voltei E depois em 40 Insisti de novo Em 42 voltei E em 50 consegui ficar Em um namoro muito comprido Com a Bahia E depois em 50 consegui ficar Quando a noite desce, a cidade se transforma num novo cenário. Os sobradões ficam carregados de sombras, de cheiros, de estranhos rumores e os corredores escuros parecem bocas do inferno. Bêbados dialogam com suas sombras. Bandos de marinheiros passam e os risos debochados das cabrochas se misturam com os sons das pequenas orquestras. Os velhos cabarés tentam ressurgir na sua antiga glória, mas não escondem sua decadência. No entanto, a vida ainda palpita carregada de novos personagens e velhe as histórias. Maria Helena, a que fugiu de casa quando tinha 15 anos, a dois anos atrás, a que brinca com bonecas e tem um vestido de brocado vermelho, a que manda dinheiro para a mãe no sertão, a que ainda quer estudar no colégio de freiras, a que brigou com a mulher que lhe propôs coisa feia, a que usa um diadema para enfeitar os cabelos. Moça, conte a sua história. Eu conheci o meu pai e ele foi o meu devedor. Morei três anos com ele e ele tinha um filho. Quando a criança nasceu, ele me procurou para tomar a criança. Disse ele que não dava a criança. Ele me levou para fora. E o advogado dele alegou ao juiz que eu era uma mulher de vida livre, que não podia criar a criança. Que eu era uma mulher da vida livre, realmente. Mas que eu cumpria com meus deveres com meu filho. Que nada faltava do meu filho. Eu falei para o juiz que se ele tirasse o meu filho de mim, que eu mataria ele, que nem eu nem ele criaria a criança. Sou feliz, sim, porque ter o meu filho, vivo com ele e para ele, somente para ele. Sou feliz. Se tirar o meu filho de mim, não preciso nem mais viver. Não quero mais viver. Minha vida só significa ao lado de meu filho alguma coisa para mim. Quero criá-lo, quero formá-lo, só quero que Deus me faça um grande favor. Só me deixe morrer depois que criar meu filho, que se vê um homem de bem. Nelson Malheiros, o gigante. Folião, criador de blocos e cordões. Músico, fabricante de atabaques. Como foi sua vida? Há 33 anos que eu faço carnaval. Já toquei muito em cordões, em blocos. Finalmente, eu também sou músico. Tenho filhos que são músicos. E naquele tempo que nós somos modernos, o negócio de namorado, aquele entusiasmo, eu ainda pagava para sair tocando os blocos. Fazia minhas fantasias. Ainda pagava ainda. Depois veio a transformação da vida, os problemas. O negócio mudou todo. Foi eu que botei, pela primeira vez, bombos em rua, no carnaval. Foi eu que, pela primeira vez, botei pratos, no carnaval. Foi eu que, pela primeira vez, botei cavaquinho elétrico, no carnaval. Foi eu que, pela primeira vez, botei alegorias, no carnaval. Daí, para cá, então, os outros foram achando aquilo uma coisa interessante, que está no ponto que está hoje. Todo mundo com seus carrinhos, ou qualquer um grande ou pequeno, mas todos saem com carros alegórios. Mas o pioneiro de tudo isso fui eu. Praticamente, eu faço instrumento desde 42. Qual o segredo para se fazer uma tabaque? O segredo é, justamente, a consciência do som e do diapasão. É carnaval. Ouve-se o chamado insistente dos atabaques, dos surdos, dos pandeiros. Antigamente, as iaôs cantavam em Nagoa a saudação dos afoxés. Hoje, se ensaiam os acordes eletrônicos do trio elétrico. Em 1950, criamos o trio elétrico. Da seguinte forma. Já tinha um conjunto, formado por mim e Dodô, a dupla elétrica de Dodô e Osmar. Quando veio o célebre Vassourinhas fazer o carnaval da Bahia. Passou aqui pela Bahia esse famoso conjunto. E nós, vendo tocar e vendo o entusiasmo do povo dançando frego, tivemos a ideia de sair em cima de uma fobica, o nome que nós damos aqui na Bahia, o FOR-29. E, então, botamos um projetor de som para frente, outro para trás. E saímos fazendo a folia do carnaval. Foi um sucesso extraordinário. Daí em diante, nós sentimos a necessidade de colocar mais outro elemento no conjunto. Então, passaram a ser três. Daí o nome trio elétrico. Em 51, nós saímos com o nome trio elétrico. Em 53, nós compusemos a música do trio elétrico, o frevo do trio elétrico, que foi gravado este ano por Caetano Veloso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abra alas, minha gente, que o frevo vai passar O famoso trio do Tôr e Osmar Quando a rua sai, a alegria é geral É que mais adima o nosso carro Pula a gente bem Pula a pau de arara Pula até criança E velho papacoa O frevo da Bahia A alegria, a alegria nos dá Como o trio elétrico De Tôr e Osmar A CIDADE NO BRASIL 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 Eles se preparam com cuidado, maquiagem, a peruca, a fantasia, ensaiam os trejeitos, afinam a voz e partem em bloco para pular o carnaval. Pelo fato de se fantasiarem de mulher, não devemos maliciar desses rapazes, todos de macheza comprovada, trabalho no cais, no comércio da cidade baixa, em negócios escusos, em malandragem mal dissimulada, campeões de capoeira, de luta armada, eternos fanfarrões da madrugada. Vestem-se de mulher para melhor brincar, por farsa e molecagem, e não por tendência ao efiminar. Alguns, por extravagância, ainda amarram sob a anágua branca e engomada, enormes raízes de mandioca para provocar nas mulheres aquela deliciosa vergonha toda feita de malícia. Mas nesses quatro dias de folia, tudo é permitido, pois cada cidadão se transforma em personagem do país do carnaval. Música 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 O povo veio correndo para ver e batia palmas, pulava e dançava em louco entusiasmo. A surpresa fazia o delírio ainda maior, pois o diretor interino da secretaria da polícia proibira, por motivos étnicos e sociais, em defesa das famílias, dos costumes, da moral e do bem-estar público, a saída e o desfile dos afoxés, a partir desse ano de 1904. Mas o afoxé dos filhos da Bahia não obedeceu a proibição. Música Veio o carnaval inteiro e com ele a cavalaria e a polícia, o povo reagiu na defesa do afoxé. A batalha se estendeu, mas o afoxé dissolveu-se. Música Música A afoxé significa encantamento. O primeiro de todos foi o embaixado africano, que saiu em 1895, em honra dos encantados e para exibir no intrudo a civilização dos negros e mulatos. Música Mãe Magé Bassan fez o jogo para saber qual o dono da embaixada e qual Exu a proteger. A dona foi em manjar e Exu Adsan assumiu os cuidados e responsabilidades. Aí a lorixá trouxe o pequeno chifre de carneiro encastuado em prata, contendo o axé, o alicerce do mundo. Este é o afoxé, disse, e sem ele ou outro igual em fundamento, nenhuma folia ou troça de carnaval deve sair à rua ou atrever-se. E assim o canto dos negros das várias nações africanas tomou conta das ruas e dominou a festa do carnaval na Bahia. Música 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 Hoje o afoxé tornou a perder-se na multidão. As escolas de samba, os cordões dos brancos e a algazarra dos turistas dominam o carnaval. Música O povo continua pulando, não mais ao som dos ganzás, dos agogôs, dos atabaques e pandeiros. O frevo eletrônico dos trios elétricos enfeitiçou a Bahia. Música 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 Triste Bahia, ó, quão dessemelhante. Música Estás e estou do nosso antigo estado, pobre te vejo a ti, tu a me empenhado. Música 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 A ti, 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 a ti Negociante Tris Oh, quão dissemelhante Tris Bastinha já foi A África Bastinha já foi A África Pra mostrar Capoeira Do Brasil Eu já vivo Tão cansado De viver Aqui na terra Minha mãe Eu vou pra lua Eu mais a minha mulher Vão fazer um ranchinho Todo feito de sapé Minha mãe Eu vou pra lua E seja o que Deus quiser Tris Oh, quão dissemelhante Tris E galo canto E galo canto Camará E cocoroco E cocoroco Camará E vamos nos embora E vamos nos embora Camará Camará Sergeant Jacob